Olá meus amigos e amigas aqui de São José da Barra, estamos aqui hoje com vários alunos da nossa rede municipal escolar e alunos também da rede estadual para plantar mais de 340 mudas de árvores e pês, árvores frutíferas, enfim, várias espécies de árvores. Estamos fazendo um trabalho ambiental legal aqui em nossa pista de caminhada. Quero agradecer o apoio da secretaria através da Marli, dos vereadores através da Câmara Municipal, dos diretores, professores de escolas, colaboradores da área da educação. Nosso muito obrigado e vamos plantar em toda a extensão da pista de caminhada várias espécies de árvores para que no futuro nossos filhos possam ter qualidade de vida. Um abraço a todos vocês!